Aí na tela, pra você que tá acompanhando o programa, ó, chefe Marquinho já está aqui comigo, arrumadinho de carneiro do rancho do vaqueiro. Marquinho, que saudade, meu amor! Bom dia! Como é que você tá? Melhor agora, começando aí. Ah, eu tava com muita saudade de você. Fazia tempo que você não vinha aqui, hein? Fazia. Agora com você de volta, aí é que eu fico com mais vontade de vir mesmo. Começar aí o segundo semestre falando de comida boa, falando de proteína bem saudável, o carneiro, certo? Aqui no Piauí tem muitos produtores bons dessa carne, dessa proteína. E hoje a gente vem com arrumadinho diferente, arrumadinho de carneiro, certo? Nós temos algumas variações, mas hoje a gente vai de carneiro lá do rancho do vaqueiro. Oh, coisa gostosa! E o Marquinho já começou, inclusive, aqui a já preparar esse arrumadinho, fritando um pouquinho aí o do carneiro, né, Marquinhos? Sim, a gente frita o carneiro, o feijão verde, ele vem puxado na manteiga, certo? A gente puxa o feijão verde na manteiga da terra e a gente finaliza ele com pedaços das verduras, um pouquinho grande, certo? Nada pequenininho. A gente vem com tomate, cebola e o pimentão. E depois é só arrumar, arrumar um arrumadinho. Que fica uma delícia, né, minha gente? Bom demais. Mas, olha, enquanto a gente tá aqui organizando o nosso fogão, né, porque ele é todo de indução, você já viu, né? Todo de indução, todo de indução. A Laysa que vem com ele e ela sabe, ó, rapidinho, ó, Marquinhos já aprendeu aqui a manha do fogão, hein, Marquinhos? Já, a gente já conhece. Então a gente puxa o feijão verde na manteiga da terra e... E o carneiro, é importante dizer, Carlinha, que esse carneiro, ele teve marinado no vinho branco por 12 horas, certo? A gente faz uma marinada nele pra apurar bem o gosto, certo? Dá uma leveza, dá uma quebrada no sabor acentuado do animal e harmonizado com o feijão verde e as verduras, acompanhada daquela velha farofinha nordestina, fica perfeito. Ô, Marquinhos, mas é bom, né? É bom, é bom demais. Rapaz, é bom demais. Essas e outras receitas bem regionais você encontra lá, a gente tá lá no rancho, com buchada, panelada, mão de barra. Eita, mas lá tem coisa gostosa, né, Marquinhos? Muita coisa gostosa, mandar aqui um abraço pra turma lá da cozinha. Eita, turma lá tá assistindo a gente. Tá assistindo todo mundo. Todo mundo da cozinha aí do rancho, obrigado pelo carinho de vocês terem aceito o nosso convite, né, através aí do chefe Marquinhos pra vir pra cá. Lá, na verdade, assim, é muito agitado, porque sai muita coisa, né, Marquinhos? Sai muita coisa, a comida é dinâmica, a cozinha é dinâmica e a comida é gostosa, comida regional. Muito churrasco, buchada, panelada, mão de vaca. Temos risoto de panelada, que é uma exclusividade. Risoto de panelada, uma delícia, Carla. Você já comeu, Cleitinho? Rapaz, um risoto de panelada, deve ser, da próxima vez que você vier aqui, você vai fazer ele? Tá marcado, então. Próxima receita é risoto de panelada, receita exclusiva lá do Rancho do Vaqueiro. Vocês vão adorar. Risoto de panelada, minha gente, deve ser bom demais, né? Eu amo panelada, você sabe? É muito bom, é muito bom. E a sua, então, que você faz uma panelada gostosa. Marquinhos é pernambucano, né, minha gente? Sim, filho, sou filho e neto de pernambucanos e tem a culinária na veia, né? Tem a culinária na veia. Tem a culinária na veia. E a minha formação em gastronomia foi lá no Recife, né, em 2015. E de lá pra cá a gente vem aí preparando e deixando o prato mais gostoso, com amor, tempero principal. Tudo que a gente faz com amor dá certo, né, Marquinhos? Dá certo, com certeza. Dá certo, fica tudo diferente. Dá certo, com certeza. Eita, Marquinhos, é bom demais. A gente tava falando sobre companheirismo aqui, eu e o Marquinhos, né? Você já tem o quê? 14 anos. 14 anos. Isso, com o Jonathan e casados oficialmente há 9. 9 anos. Um companheiro, né, Marquinhos? Um companheiro, meu cúmplice, meu parceiro, meu irmão, meu pai, meu irmão, minhas pernas. Um companheiro é tudo na vida da gente, né? Uma companheira, você se dedicar. E abrir mão também de algumas coisas, porque a gente acaba abrindo mão de algumas coisas que a gente gosta. Mas quando a gente entende que o nosso companheiro quer o melhor pra gente, né? Marquinhos teve que tomar uma decisão de fechar o restaurante que ele tinha, que era algo que o Jonathan não queria e ele gostava muito. Mas entraram em consenso os dois e ele viu que realmente... É, e a área dele é engenharia civil. Engenharia civil. Seguiu e eu continuo aqui somente às segundas-feiras, minha agenda tá lotada. Tenho um compromisso lá com meus amigos do Rancho do Vaqueiro. Mas toda segunda-feira tem um chefe Marquinhos na sua casa. Se você quiser, sou personal chefe, vou até na sua residência e faço. Exatamente. Pra quem quiser contratar o Marquinhos aí, ó... Tem arroba na tela, tá certo? Arroba na tela aí pra você, tá certo? Hoje ele tá lá no rancho. Sim, tô no Rancho do Vaqueiro de terça a domingo. Almoço e jantar, muita comida regional, muita comida boa. E vamos finalizar aqui o nosso arrumadinho de carneiro do Rancho do Vaqueiro. Ô, mas tá bom. Marquinhos, a gente tava falando também sobre a Micarina Meio Norte, que vai ser bom, né? Incrivelmente bom. Ai, gente, Micarina Meio Norte, vem com tudo. Vem com tudo. Ainda não garantiu o teu abadá. Vocês já sabem em qual bloco que você vai? Porque a gente vai ter Claudinha Lei. Eita, que é assim, gente. Programa ao vivo, a gente vai aproveitando aqui pra provar essa delícia, né, Marquinhos? Isso aí. Vamos lá. Ô, rapaz, mas tá bom demais. Enquanto isso, cadê a Amandinha, hein? Que vem com tudo aí. Amanda, bom dia. Você tá vendo que hoje aqui o nosso revista tá demais, né? Ó, esse arrumadinho aí, que delícia, né, não? Ai, que delícia, gente. Olha você que tá em casa aí. Tá um cheiro aqui no estúdio, tão delicioso. É, enquanto eu vou provar... ...do aniversário de Teresina, vai ser bom demais. Marquinhos, que delícia, viu? Que bom começar o dia com você, a semana com você. Já com o Mic só aqui, gente. Tá gostoso demais. Mas sai na tela o Instagram do chefe Marquinhos, tá certo? Pra você que quer contratar ele, pra você que tá assistindo o nosso programa, que é um personal chefe pra você, é só chamar o chefe da Alice. Tamo aqui, sempre à disposição. E mando um beijo pra toda a equipe lá. Do Rancho do Vaqueiro, na hora. Tá, tá todo mundo ligado aí, assistindo a gente. Obrigada, meninas, pelo carinho. Marquinhos disse aqui que vocês gostam muito de mim, né, equipe lá da cozinha. Beijo grande aí pra vocês, tá bom? Obrigada, Marquinhos. Obrigado você, à disposição, Carlinha. E agora está no ar o quadro.